E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Asimov, novamente outra AWP Asimov de R$300 para vocês. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para vermos as novas caixas semanais do CSGO.net. Se você gosta desses vídeos aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu, Saulo, tenho 35% de bônus no seu depósito. É um presentão do Saulão aí para vocês. Você entra pelo link que está na descrição, aí você vai entrar aqui no CSGO.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus em todos os seus depósitos. Claro, você tem que utilizar o cupom SAULLO todas as vezes. Esse cupom é ilimitado o número de utilizações. Aí você clica em adicionar o fundo da conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em VG2AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULLO da mesma maneira e coloca o valor que você quer depositar. Além desse presente de 35% de bônus que eu dou para vocês, eu ainda te dou um presentaço, que é um sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta gama Doppler, no valor de R$3.500. E a skin do mês que vem vai ser uma mais louca ainda. Do outro mês, uma mais louca ainda. E você utilizando o cupom SAULLO, você vai poder participar de todos os sorteios. E melhor, quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Então utiliza o cupom SAULLO quantas vezes você quiser no csgo.net e manda print da confirmação do depósito no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Essa semana é a semana Prez F. Prez F, tipo, for respect, tá ligado? Prez F, for respect, eu não sei explicar. Eu acho que todo mundo entende. Eu sei o significado, mas não sei explicar o significado. Prez F, for respect, tá? E essa semana eles estão dando 30% de desconto nas caixas. Tipo, a minha caixa, o valor dela é R$14,99. Está por R$10,50. Ah, está ou não, mas a sua caixa nunca está R$14,99. É porque toda semana tem desconto. Só que o desconto varia de semana para semana, entendeu? E as caixas semanais são a Eurovision Prez F, a MWC, a E3, a Football Championship e a Esports Championship. E qual o motivo de ter essas caixas? Tipo, Prez F. Porque, tipo, esses eventos aqui, basicamente, não vão ter. Então, tipo, Prez F, tipo, não vai ter. Não vai ter esses eventos. É tipo, como se os eventos tivessem morrido, tá ligado? E a primeira caixa, que custa apenas R$0,70 de dólar, pode vir, é... Pode vir a gente, essas duas skins que são legais até. Vamos abrir 10 vezes dela. Não tem muito, tipo, nossa, essa caixa é muito espetacular. Mas também custa só R$0,70, né, mano? Vamos ver. Aí, não veio nada de bom, mas essas skins valem alguma coisa. R$4,90... Ah, é, perdemos R$3,00. Vamos abrir mais R$4,00. Mais R$10,00. Perdemos mais R$3,00. Ô, louco. Não, eu vou abrir até da Profit. Eu nem sabia, já perdi um dinheiro. Ah, Profit, boa. A segunda caixa é da MWC. Já essa daqui pode vir a Neonor, pode vir GoldenCoin, Unitaí, Jazimov, já. É interessante, gostei. A MWC vai dar umas imóveis pra eu sortear pra vocês hoje de novo, né? Porque ontem já foi sorteio de umas imóveis. Hoje vai ser de novo, será? Não, vamos tentar ganhar as imóveis. Vamos abrir aqui várias vezes. Se eu ganhar as imóveis, eu prometo que eu sorteio ela pra vocês. Não, nossa, tá difícil essas imóveis, hein? Não de novo. Tá, vou tentar as imóveis de um jeito mais fácil pra sortear pra vocês. Fica vendo. Ó, R$35. Respeito, pai. As imóveis na mão aí, ó. Tá, peraí, vamos tentar essa daqui de R$41. Safe do safe, papito. Tá na mão, tá na mão. R$41. Ha! Vou sortear essa AWP as imóveis pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar hashtag AWP e o trade link do lado. Próxima caixa, da E3, mano. Eu possivelmente iria na E3 esse ano, mas, né? Vamos abrir aqui ela. Tem faca na caixa da E3, tem a Rust Coach. Tem também a AWP Hyper Beast. Interessante. Não sei se valeu a pena. 35 dias com 42, não. Aquela SSG é boa. Opa! Alguma coisa muito boa veio, mano. Veio a K de 13, veio a SSG de 8. Aí veio uma de 6 e uma de 13. Caramba, 54 dólares. É um Profit Nice. Uh! Lá, lá, papito! Era isso que eu tava precisando pra me animar? Uma AWP Hyper Beast de 105 dólares. Aí, só lá. É uma AWP Hyper Beast. É, mas olha só, essa AWP Hyper Beast pode muito bem se transformar em uma Gut Gamma Doppler. Ou não. Vamos pra Football Championship. Aqui tem a InterGray, Wildfire, Duas Facas, Dead by Kitty, Player 2. Legal essa caixa. 71 dólares pra abrir 10. Cada caixa é 7 dólares e 10 centavos, mais ou menos. Uh! Veio a Player 2. Nice. Quanto que vale a Player 2? 82, Player 2 vale 29. Ok. Não, não. Profitamos. Mais uma Player 2. Rapapito. Mais uma, mais uma. Não, mas foi ok. Eu quero a faquinha, mano. Eu quero a faquinha. Olha a faca. Não. E a última caixa da caixa semanal é essa eSports Championship. Que pode vir luva, faca, agente. Legal. Nossa, abre 10 no modo... Oh! Veio a agente especial AVA. E veio a AWP Neonor, só que não deu Profit 86. Não. Não deu Profit. Vamos abrir 10 agora no modo normalzinho. Vai. Mais uma AVA, só que agora foi bem ruim, eu acho. 94. O que que veio de caro, mano? Caramba, essa P90 custa 44 dólares. Tá ok, né? Vamos abrir 10 no modo rápido. 103. Veio uma Alp Neonor. Legal, legal, legal. Vamos vender tudo aqui. Tá, essas caixas aqui não deram muito Profit pra gente, não. Mas vamos recuperar esse dinheiro, abrindo as caixas do Falenzão, que eu tenho certeza que o Falenzão hoje vai, ó. Profit na certa, mano. O Falenzão. Tá de brinquedo e ritmo, né, cara? O Falenzão. Hum, nice code. Tá, recuperando pelo menos os dólares. E agora vamos abrir caixa de faca, mano. Vamos ver o que vem aqui pra nós. Porque eu quero mesmo a faca, mano. Quero mesmo a faca. O bagulho é louco pra ser excelente. Uh, carambite Crimson Hebe. Tarararara. 607 dólares. Tem. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender, tipo, uma dessa. Não vai dar. Vou ter que abrir dessa aqui também. E vamos abrir mais uma caixa de faca. Mais uma caixa de faca. Ah, não deu. Tá, vamos fazer um contrato. Não, contrato não. Vamos fazer o quê? Peraí, peraí. Vamos ter que abrir 5 caixas do Saulinho. Deu ok. Aí a gente vem, ó. Aí a gente vem, ó. E faz um contrato agora. Agora vai o contrato. 232 dólares. Deu ruim. A gente pega essa skin e joga pro aprimoramento. E tenta pegar uma faca legalzinha, mano. Tipo. A Gucci que é uma Doppler. Não vou desistir dela, não. Para, 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 para. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E vamos pegar pra nós uma Alpia Zimove e uma Karambit Crimson Web. 607 dólares. E, manos, eu também comprei 15 caixas para abrirmos dentro da volta. 15 novos itens no inventário. São as 15 caixas. E dá-lhe, mano. Vamos abrir aqui. 217 dólares. Chegou já a AWP, a Zimove de vocês. Antes mesmo de eu abrir as caixas, dá para eu aceitar ela aqui, ó. Pegar. Já vai entrar aqui no inventário na hora aqui, ó. Play. AWP. Ó, fica vendo. A AWP do vídeo passado. E a AWP desse vídeo, papito. Duas vezes uma AWP bem nice. Vamos ver quanto que ela vale, essa AWP? Só de curiosidade. Ela vale 300 reais. Exatamente o mesmo preço da do vídeo passado. Eu vou vender essa AWP Capilar Factory New para conseguir o dinheiro para abrir as 15 caixas certinho. Pronto. Agora eu acho que vai. Vamos tentar abrir essas 15 caixolas. Por favor, papito, que vem uma faquinha. Tá lá. Chegou. Dei-me. Faca, 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 faca Quartinha Quintinha Quero nem ver também Sextinha E a sétima vai vir a faca É na sétima que vem a faca Não é Ai meu Deus Enquanto não chega a carambite Lembrem-se Lembrem-se que está rolando O sorteio dessa Alp Exclusiva do vídeo de hoje Para você participar, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag AWP E o seu trade link do lado Chegou a carambite, ela não veio com um float muito bom Ela veio com um float 0.13 Na verdade está bem ruim Para uma minimal e podia ser bem melhor E a teia dela veio só uma teia Uma foca de 600 dólares Mas ok Então rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal Eu vindo nessa, um beijão do sal Para todos vocês e fui Tamo junto, mans Nossa mano, na real da real Que essa carambite vale 4.500 reais Cê é louco? E aí 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 E aí